Olá carinha do canal bem com vocês hoje vamos procurar roupas da cabocla eu tava precisando muito de roupas porque eu já não sei mais o que dizer gente primeiro vamos ver essa roupinha para mim vamos citar também tá e essa coisinha vai para ela tá começando a colocar as roupas aqui é a mesma coisa para ele também ué ok vou seguir algumas coisinhas para decorar vamos ver aqui se é repetido se é repetido Ah não é repetido sério ok vamos procurar uma roupa gente aqui e você tem bastante roupa e essa roupa para mim meninos vou pegar vai essa roupa para não saber como é que eu vou pegar as roupas e vamos assistir para com você é que vocês andam muito de roupa sério gente sério ó ó tanto de roupa porque eu não fui aqui antes olha para a praia é ótimo para mim porque tem a casa de praia né é é ótimo para mim e essa é algumas sozinhas da sereia é ótimo tudo aqui é ótimo para mim todas as roupas é que eu preciso né e vai lá ver mais 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 tá que dá para ok e esses e e a este e para mim para mim eu já tô precisando de ação mas eu vou dar de pesquisa de um pouquinho ai eu já era a senhora mesmo sério vamos ver aqui continuando né gente tem isso daqui tem uma diária com eles tá gente essas roupas são ótimo para mim eu queria muito muito assim eu gostava muito porque eu vou pedir essas roupas vou tirar essa caixa para colocar caixa para colocar essa coisa dentro vamos ver aqui essa aqui liga né vamos ver aqui gente para isso de roupa né vou para pijama que legal gente essa roupa é legal também a gente olha quantas roupas que eu já tô cheia eu não tinha dito gente aqui eu ia encontrar várias roupas porque aqui é o lugar das roupas né e agora que eu faço e agora eu sei mais sério tá aqui não tem roupa o que mesmo que eu tô procurando é roupa porque na maioria das minhas casas que eu tô fazendo não tem roupas tem uma roupa em outro mês antes de pronto e vamos colocar dedo eu vou deixar depois eu pego né gente vamos colocar essas coisas aqui mesmo essas coisas aqui pra gente né é mas como é que você vai ficar se você vai ficar o que eu vou chorar de mais vou segurar aqui de volta está o que você vai fazer essas coisas estão passando muito rápido sabe bem essa grafinha tá bom tá bom né vamos apertar mais aqui tá bom vamos lá tá sério isso tá se repetindo demais gente não sei gente isso tá se repetindo eu acho que só isso que tem aqui vamos colocar tudo de volta já que a gente descobri que isso repete e muitas vezes né depois gente eu pego essas coisas tals né gente por enquanto não vou precisar tenho certeza não vou precisar e mentais né vamos né vamos que tal ok gente vamos pro outro lugar que é o parque de diversões gente vamos a gente tinha falado errado e ia dizer parque aquático mas sem querer falei parque de diversões a gente precisa de muita gente sabe o que eu vou fazer pegar tudo isso colocar numa sacola vazia então e gente olha quantas opções que nem um pacote o artigo o dia inteiro que eu tava procurando eu vou deixar ele segura aqui e vamos aqui é só para incrível mas não ok vamos ver é só para para as meninas tá não tem roupa para as meninas aqui então ok né e para as meninas para as meninas para as meninas e pronto conseguimos aqui né agora depois vamos ver se tem mais roupas roupas tá nesse andar não tem mais roupas não ok né tá aqui não é eu não tenho roupa vamos para o terceiro andar a gente então vemos aqui o primeiro antes de ir vamos ver e a maioria gente pera aí como que isso abre ai deixa isso para lá gente o segredo que eu tinha de descomento ai uuuu uuuu tá vamos logo para o terceiro andar que eu sei que tem alguma coisa lá ון mas deixa ai.. ai ai uuuu vamos ir falar em uma mesa vamos ter celular tá bom chegamos aqui vai lá tem um celular sei lá eu conheço vários segredos desse lugar aqui e não tinha dito a gente tem uma mochila e se serve para ele mas gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar seu like estrela e se inscreva no canal se não fica escrito um beijo